Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje pra Dramaland e pros K-popers? A gente veio contar pra vocês toda a treta entre a He-ri, a Han-seo-hee e o Jun-yeon. É a treta do momento, gente. Tá dividindo opiniões da Dramaland e até os K-popers que nem drama vêm querem entender essa história porque tá parando a internet. A gente conseguiu um barraco na Coreia hoje, gente. Tá sendo descrito pelos coreanos como um barraco de Hollywood porque a gente sabe como é que a Coreia funciona. A gente vê reality de namoro que a gente nem sabe se a galera tá namorando depois que o reality acaba porque eles mesmo não gostam de se expor. A galera muito, ai, fala baixo, não aumenta oitava, não fala palavrão. E tudo é polêmico. Então eles ficam o tempo todo, assim, muito reclusos, sabe? Essa fofoca é tão grande. Ela é nível Hollywood, nível gossip do dia, nível guguloss. Todos os coreanos estão chamando essa treta de treta internacional porque não tem cara de treta entre coreanos. E a gente resolveu trazer esse cenário que a gente faz mais no Natiz, o nosso segundo canal aqui no YouTube, porque a gente falou assim, é uma treta digna de uma ablação. Porque teve shades no Instagram, teve unfollows trocados. E, cara, vamos falar por que que isso tá acontecendo, como que isso aconteceu, como que isso surgiu, porque você deve ter visto isso provocar na internet, mas só aqui no Natiz da TV que você vai ver a treta completa, esplanada, de forma poesa e calma. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais dorameiras. E se você é dorameira, a gente já vai te propor um exercício de mandar isso pra cinco dorameiras. Ou pra cinco grupos de dorameiras que vocês tenham, porque, olha, tenho certeza que a galera quer essa fofoca completa. Sim, e se vocês também são dorameiros, segue a gente no nosso Instagram, a gente faz vídeo de drama praticamente todo dia lá pra vocês. Temos Instagrams pessoais também, onde a gente conta várias fofocas e várias coisas pra vocês. Então, se vocês ficam só aqui, vocês perdem todos esses outros conteúdos das Natizas, gente. Corre lá. Outra coisa, se você é K-popper, só pra finalizar, fica aqui também que essa fofoca é da hora. Ela é boa. E, afinal, quem são os envolvidos nesse assunto? A Han Sohee é uma atriz suculiana de 29 anos. Ela começou sua carreira como atriz coadjuvante nas séries Money Flower, A Hundred Days My Prince e Abyss. Antes de fazer sua transição pra papéis principais como Em The World of the Mary, Nevertheless e My Name. A He-ri, que é mais conhecida como He-ri, é uma cantora, dançarina e atriz suculiana também de 29 anos. Ela é integrante do go-group sul-coreano Girls Day, além de atuar em dramas de muito sucesso como Reply, 1988 e My Boyfriend is a Gummi Ho. O Liu Jun-ho é um ator sul-coreano de 37 anos e ele é mais conhecido por ter interpretado Kim Jong-won em Reply, 1988. Começando do começo, como é que essa fofoca explodiu? Bom, gente, uma japonesa estava no Havaí curtindo a vida, querendo aproveitar as suas férias, mas ela mal pisou no Havaí e ela já tinha fofocas pra compartilhar, porque, segundo ela, ela tinha visto o Junior e a Han Sohee juntos de chameguinho ali perto da piscina. Nas próprias palavras dela, gente, ela disse se eu vim pro Havaí pela primeira vez em o que parece ser 500 mil anos. Queria sentir os oceanos, montanhas, solos, mas assim que cheguei eu vi uma fofoca de verão que tirou a minha atenção. E era que de tal e tal pessoa estava na piscina de um hotel flertando, um ator e uma atriz sul-coreanos. O interessante é que ela não citou nomes e não colocou fotos, só que ela colocou hashtags. Hashtag Reply 1988, Hashtag Nevertheless. Ou seja, deixou claro pra gente o que ela estava falando. Ela estava falando, obviamente, do ator Liu Junior e da atriz Han Sohee, que estão juntos no Havaí. É uma viagem em particular, é uma viagem que aparentemente foi feita com mais pessoas, não eram só os dois, tem amigos ali do suposto casal, mas isso virou, tipo assim, obviamente um fogo vivo na internet. Essa moça é meio blogueirinha, ela tem seus 50 mil seguidores e tal, então ela tem uma conta com um secto, assim, então explodiu muito rápido. Ela até ficou, gente, por que tem tanto coreano me perguntando o que eu estou vendo aqui? E apagou as postagens. Só que, tipo assim, gente, uma vez na internet o print é eterno e isso caiu em todas as páginas de notícias da Coreia. Todo mundo estava noticiando o fato de que a Han Sohee e o Liu Junior, que inclusive tem um drama aí que eles vão fazer no futuro próximo, não tem data aí confirmada de estreia pra esse drama, estariam juntos no Havaí. E aí pronto, gente, foi aquele pandemônio, porque assim, pra quem não sabe, o Liu Junior está recentemente solteiro e a Han Sohee nunca assumiu um relacionamento público pra ninguém, desde que ela se tornou uma atriz lista A. Então todo mundo estava investigando. Só que o problema, gente, foi com as empresas lidaram com isso. A primeira empresa que se pronunciou foi a CGS Entertainment, que é a do Junior, e ela disse o seguinte, Só que o babado todo nem foi o que a empresa dele falou, foi o que a empresa da Han Sohee falou. A cada veículo de comunicação, ela dizia uma coisa diferente. Já não é muito legal, gente, você não negar de cara. Porque se você não nega, você está praticamente confirmando que aquela interação é romântica, entendeu? Então já deixa a galera em maus lençóis. Só que quando você pega e faz igual uma galinha sem cabeça, e pra cada publicação você diz um negócio, vira uma chacota. A gente vai ler pra vocês, assim, cada portal eu disse uma coisa. Vamos dar só alguns exemplos, porque ela, juro, mandou mais de 10 comunicados diferentes. No primeiro posicionamento deles, eles disseram, É verdade que ela está no Havaí com suas amigas mais próximas. A gente pede a compreensão de todos, porque isso é a vida pessoal da atriz. Só que aí, pro ID, ele basicamente negaram o namoro, dizendo que não é uma viagem romântica, ela está no Havaí com amigos próximos. Pedimos a compreensão, pois é a vida privada dela. Aí, pro ex-GTD, a empresa disse, Han Sorris está atualmente nas suas primeiras férias desde o debut como atriz. É difícil confirmar sobre os rumores românticos, já que isso é a vida pessoal da atriz. Pedimos compreensão. E pro Joy News, a empresa falou, Han Sorris está atualmente nas suas primeiras férias desde o debut como atriz. Não temos conhecimento sobre os rumores de namoro. Pedimos compreensão. O babado é, eles não estão namorando, ou eles estão na mesma viagem juntos, só que a viagem não é romântica, você tem conhecimento ou você não pode falar da vida privada? Outra coisa que eu não entendi, tipo assim, se é uma viagem pra uma sessão de fotos, por que que não pode ser explanado pros fãs? Então, já que tecnicamente é uma viagem de trabalho com schedule promocional. É uma viagem com schedule promocional ou é uma viagem que é privada? Eles não têm conhecimento dos rumores ou eles não estão namorando? É uma viagem que ela está com as amigas ou é uma viagem que ela está com os amigos? Porque primeiro vem, ela está com as melhores amigas. Depois vem assim, ela está com um grupo de amigos. Ficou muito complicado, gente. Qual que é a verdade nessa situação? Piorou a situação, só colocou mais lenha ainda na fogueira de descomunicados. E basicamente já seria uma polêmica por si só pela forma como a empresa da Hans Orr lidou com isso, pela forma também que a empresa do Junior ao princípio foi a primeira que falou e não negou nada. Eles terem sido vistos assim, clima de romance, com vários amigos, ou seja, mostrando que se tem amigos lá e eles estavam em clima de romance, porque foi isso que foi dito pela primeira pessoa que fez o exposed, né? A japonesa. Isso quer dizer que é um relacionamento que já tem tecnicamente aí um pezinho firme, mais firme, porque ele já tem tipo um secto de pessoas que sabem do relacionamento, eles já estão convivendo em grupos, já estão convivendo entre amigos e vivendo esse relacionamento no homem. Qual que seria o problema a não ser todo esse circo em volta da confirmação ou não? É que o Junior, gente, é um homem recém-solteiro e ele não estava namorando há alguns meses ou ele terminou, tipo, há alguns anos. Ele terminou em novembro um relacionamento de oito anos com uma outra atriz tão famosa quanto eles. Exato. Foi a Iheri, gente. Eles protagonizaram juntos ali, eles fizeram Reply 1988 em 2015 e ali dois anos depois, em 2017, eles assumiram para o público que eles estavam juntos, que estavam em um relacionamento. Depois de serem expostos pela despete. Mas enfim, todo mundo na Coreia chipou de cara logo que o relacionamento saiu porque eles foram muito amados no drama, gente. E pelo fato da Iheri ser uma idol, gente, ela estava quebrando paradigmas porque em nenhum momento eles escondiam que eles estavam juntos. Assim, eles não viviam em um relacionamento também igual casais daqui vivem. Mas eles se mencionavam o tempo inteiro, eles iam em eventos juntos, eles tinham o costume de mandar coffee trucks, food trucks, sabe esses caminhões de comidinha que a galera manda para o set de filmagem? Um para o outro, às vezes para comemorar um aniversário ou um novo projeto que eles estavam muito animados de fazer. Então assim, era um relacionamento vivido muito no on, principalmente quando se trata de uma idol e um ator sul-coreano. Exatamente. Ainda mais eles que ficaram juntos por quase uma década. Todo mundo tinha certeza que eles iriam casar, até porque são pessoas que ela tem quase 30 anos, ele já está no meio dos seus 30 anos. Então todo mundo tinha certeza que era um relacionamento que ia vingar. E de fato, deu muito certo durante muitos anos. todo mundo estava esperando e era um noivado, mas aí vem infelizmente o término do relacionamento. Ela chegou a dar uma entrevista na época que o relacionamento deles foi exposto, que tinha chegado ao fim, que ela estava tipo assim, se autoconhecendo, ela tinha viajado para Nova York, ela tinha viajado para Paris, ela tinha viajado para Tóquio, tinha ficado ali uns tempinhos, uma semana sozinha, contemplando decisões para o futuro dela, que eu entendo, porque quando você passa tipo assim, seus 20 anos inteiros com a pessoa, você chega nos seus 30 e você acha que você vai casar e você termina, deve dar uma crise existencial fodida na pessoa. Então ela estava deixando, inclusive quebrando o protocolo de novo, como a Isa disse, já que ela era uma idol que tem que ficar mais reservada e ela estava expondo aí partes da sua intimidade como ela estava pensando nesse período de luto pós um relacionamento. E aí entra toda a discussão, primeiro na época, antes dessa confusão acontecer agora no início do ano, de que eles terminaram alegando que eles não tinham tempo nem agenda, fora a falta de privacidade, então isso também é um problema na Coreia do Sul, a galera tem que começar a rever esses conceitos e também porque meses depois ele já estava namorando uma outra pessoa, também listar, mostrando que ele não está nem aí, tanto para os fãs do ex-casal, para os fãs da RR, para os fãs da Hanson Rhee, para os fãs dele, ele já estava lá de novo com a menina, supostamente, numa viagem romântica no Havaí, então isso abriu uma discussão gigantesca entre os coreanos nas redes sociais, nos fóruns, de tipo assim, a gente trata as nossas celebridades da forma que elas deveriam estar se tratadas, porque tipo, os relacionamentos geralmente acabam pela falta de privacidade, pela falta de tempo, já que eles têm que trabalhar demais, e esse é o tipo de discussão que já não tem nada a ver com viés de celebridade, tipo, quatro meses é tempo suficiente para você seguir em frente de um relacionamento de oito anos? E está tudo bem isso acontecer? Qual que é a opinião de vocês? Você acha que ele seguiu rápido demais aí ou a Rieri não tinha motivo para ficar chateada? Qual que é a opinião de vocês? Bom, a Rieri não ficou calada, né gente? Ela não gostou nem um pouquinho dessa situação e o que ela fez? Resolveu vir dar um shade, gente, para a Raíl, como a gente disse, que tem que ser uma pessoa mais reservada, manter a vida pessoal mais privada. Ela foi bem direta até. Ela postou nos seus stories uma foto de uma paisagem e várias árvores que lembram ali um pouco o Havaí e escreveu Nossa, muito divertido. Nossa, que interessante. Nossa, só acho legal que... Bem assim... Mandando um shade assim, real. Nayara Azevedo. Que bonito, hein? Toma aí 50 reais para vocês aí, galera. E o que acontece? Quando essa notícia saiu, gente, a galera começou, obviamente, tem os detetives da internet a puxar recibos e perceberam, gente, que tipo assim, tá, a Hanson Ri e o Junior podem ser amigos e tudo mais, só que essa amizade deles era um pouco estranha porque datava de quando ele ainda estava com a Rieri. Tipo, tem várias fotos do Junior no Instagram que a Hanson Ri curtiu de 2016, 2017, 2018 e o pior, algumas semanas antes deles anunciarem o término, a Rieri e o Junior, ele fez uma exposição de arte de uma galeria e a Hanson Ri foi. A Rieri não foi, mas a Hanson Ri foi, tirou foto e tudo mais. disse que, tipo assim, eles ainda estavam namorando e ela já estava lá e tal, então, tipo assim, o que eu acho? Eu acho que a Rieri só mandou esse shade porque não só o Junior já seguiu em frente, mas seguiu em frente talvez com uma pessoa que ela já devia ter uma pulga atrás da orelha enquanto eles estavam juntos, é o que a galera está achando. Ela devia olhar e falar, hum, será que eu confio nessa pessoa? Será que não tem uma, essa situação aqui não é meio esquisita? E aí ele vai quatro meses depois e segue em frente com a pessoa que talvez ela já tinha uma desconfiança? Dá pra entender de onde vem esse babado todo da Rieri e querer mandar shade pras pessoas na internet. A MBC, obviamente, como todos os veículos de comunicação da Coreia estão de olho nessa fofoca porque, tipo, é uma fofoca que está gerando cliques, eles já fizeram uma investigação de que a Hansel Rieri e o Junior não tinham nenhum relacionamento prévio e que eles, de fato, se conheceram nessa galeria, nesse lugar e foi a partir daí que eles estabeleceram uma conexão que viria a ser uma conexão até agora. De todo jeito, ainda é bem próximo ali com o término e tal, então, obviamente, a gente entende o fato da Rieri estar chateada. Só que, obviamente, a gente está falando da Hansel Rieri, né, gente? Não sei se você sabe, mas ela tem todo um passado de ser uma menina rebelde, de falar o que pensa, ela era tatuada, fumava, meio que, tipo, assim, o desorgulho da família tradicional coreana e ela nunca escondeu, tanto que ela já pegou vários papéis, assim, mais pra frentex mesmo e de mulheres fortes porque ela tem esse passado pré-indústria, entendeu? E ela não ficaria calada e ela não ficou. Basicamente, ela usou também os seus stories pra poder responder ao story da Rieri. Ela postou ali um story com um cachorrinho meio que dizendo algo. Eu não gosto de pessoas que têm um amante, nem eu dou a eles espaço, interesse ou estabeleço um relacionamento sobre o disfarce de amizade. Nem me intrometo nos relacionamentos das pessoas. Eu gosto de programas de encontros casuais, mas eles não fazem parte da minha vida. Eu também acho engraçado. E ela foi bem intencional ao escrever, ao compor esse story. Primeiro que ela usou a foto de um cachorro e pra Coreia, papo de cachorro é tipo nossa conversa pra boi dormir, sabe? Tipo, lorota, não acreditem nesse babado. E ela também usou ali programas de relacionamento e ela citou um específico que é o Exchange, Wansang Yone, que é um reality show sul-coreano de relacionamento e juntam vários ex-namorados nas casas onde eles têm que se relacionar com outras pessoas ou até decidir voltar mesmo pro seu ex. Basicamente trans e dating. É. Amor em trânsito. É. Então, assim, ela usou essas coisas pra deixar bem claro o que ela estava falando quando ela postou essa story. Ela basicamente usou o reality show de namoro mais famoso da Coreia com a foto de um cachorro tipo assim, isso é fofoca. Balela. Pra dizer assim, cara, eu não fico nessa de idas e vindas. Eu não estou namorando esse homem. A grande verdade é que, tipo assim, não dá pra gente saber de fato o que que tá acontecendo. A única coisa que a gente sabe é o seguinte, isso não é de nenhuma forma um desrespeito ao Junior. Não conheço o suficiente, não acompanho a carreira dele o suficiente pra saber como ele é. Então, se você for fã dele. Mas, assim, perto das meninas ele é um homem medíocre, assim, de aparência. Ele é um homem bem mediano. Então, de novo, a gente tá vendo aí duas gostosas se atacando tendo que se defender e o Buritão em silêncio. Não, ninguém falou nada dele. Ele tá lá quieto, ele não falou nada, ele não mandou shit pra ninguém, ele não respondeu ninguém e ninguém tá atacando ele. Basicamente, Selena Gomez e Hailey Bieber da Coreia. É, a vida inteira sendo atacadas. Enquanto o Buritão lá tá, tipo assim, em silêncio, ele levou um follow da Riarim mas não falou mais nada. Eu entendo que, tipo assim, ele também deve estar bem assusturado, mas por que as mulheres estão nesse sentimento de se defender ou atacar? É porque, tipo assim, é a nossa vida, né? É porque elas querem se defender e atacar porque é elas que são atacadas. É elas que sofrem com os rumores. Não é ele. Por isso que elas sentem mais na pele. É, enfim. O que vocês acham dessa história? Comenta aqui pra gente. Comenta aqui o que vocês acham. Se tiver novas atualizações o suficiente pra gente trazer outro vídeo, a gente vai trazer. Inscreva no canal, vai seguir a gente nas redes sociais. O tour de sempre. Um beijo. Tchau!